Para você que gosta de locução, uma dica rápida para você, equalização de caixa, sabe o que é isso? É isso aqui, tá vendo? Vou te mostrar aqui na mesa para você o que é equalização de caixa. Equalização é isso aqui, tá vendo? Eu utilizo essa mesa para fazer a minha equalização, então ali está mais médio, mais agudo e também um pouco grave por conta daqui da reverberação do ambiente, tá certo? Trabalho aqui na Oliveira Lima, em Santo André, em calçadão Oliveira Lima, tá? Shopping Street para você. E ó, vou te mostrar uma palhinha do meu trampo para tu ver como é que é a dicção na hora do trabalho, tá certo? Beleza? Bora aproveitar sempre a melhor oferta hoje aqui para você na Ponto da Nóveli. Então vamos aproveitar a melhor oferta. Minha amiga, aproveitar as ofertas hoje? Conjuntos a partir de R$ 29,99 e muito mais nessa sexta-feira. Então aproveita. Qualidade, melhor preço, pagamento facilitado e muito mais.